E aí, boleiragem, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021, acho que 2020, se eu não me engano, talvez seja. Galera, o negócio é o seguinte, eu acabei de entrar aqui no jogo e o jogo está em manutenção. Vou até mostrar pra vocês pra vocês acharem que é mentira, né? Então está aqui, galera. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Agora são exatamente 10 horas e 36 minutos da noite e, mano, tá aí, ó, em manutenção. Claro que eu não vou deixar vocês sem vídeo, tá? Eu vou estar trazendo pra vocês o maior rage do nosso canal, cara. Assista até o final, cara, que esse é o melhor vídeo do canal, com certeza. Esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir hoje, beleza? Se você curtir, mano, deixa muito teu like. E eu estava assistindo aqui novamente e eu mesmo dei muita risada porque, cara, eu pensei... Cara, eu sou muito maluco, velho. Eu sou muito malucão. Mas, cara, fica até o final do vídeo. Se você gostar, deixa teu like. E como eu prometi pra vocês, vou tentar passar... Não vou... Na verdade, eu esqueci, velho. Eu vou falar pra vocês que eu não vou deixar vocês sem vídeo no canal, tá? Então, curta aí que esse vídeo tá muito top, beleza? Já chega arregaçando o like e, mano, se você gostar, comenta no final e fala o que você achou aí. Neguete é muito louco. Bom vídeo pra vocês e bora lá pro vídeo. Ó, meu Deus do céu, como é que joga uma merda dessa? Vai, Lukaku, passou. Vamos, Lukaku, vambora. Caraca, velho. Ah, Neguete, você é muito desamelo de atirar nos caras que estão na internet. Neguete, fraco, vai pro c... também, vai, c... Olha a caneta brisando. Opa! Ai, caraca, velho. Galera, fala a verdade. Eu tô ou não estou parecendo um mendigo com essa barba, neném? É verdade. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Pesmovai 2020. Rapaziada, hoje nós vamos fazer o quê? Não sei de nada. A gente vai tentar finalizar o desafio 2 e 3. Mano, que no último vídeo vocês deram muita, muita risada. Eu vou tentar ao máximo aqui não me estressar, tá ligado? Porque esse jogo aqui não é de Deus, tá ligado? Vamos tentar, né, rapaziada? Mas antes, se você for novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever, ativa o sininho das notificações em todas, porque quando lançar um vídeo aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo das novidades aí. Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Então toca aqui, então. Tocou? Então vem com o pai. Galera, tentei colocar uma iluminação nova aqui, mas tá meio estranha, tá ligado? Precisa arrumar ainda. Precisa arrumar. Coloque um bagulho aqui, um bagulho aqui. Vou se ajeitando, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá pegar o nosso primeiro adversário. Lembrando que a gente vai disputar o Open Challenge, né? O Open Challenge é muito difícil, rapaziada. Mas vamos lá. Muito bem, neném. Já estamos aqui. É, vamos pegar o desafio 2 aqui agora. E aqui no desafio 2, galera, a gente tá bem tranquilo, porque a gente precisa somente fazer um gol pra gente já finalizar essa bagaça aqui, beleza? E alguém já tá cagado aqui, que é esses dois aqui. Mas eu vou renovar os contratos aqui pra não ficar muito longo. Eu já volto, beleza? Então bora lá. Beleza, rapaziada. Já montei esse daqui. É que o nosso time tá bem razoável mesmo. Só trocou aqui o Roberto Carlos no lugar de Zanetti. E renovei o contrato aqui do Maldini, beleza? Então bora lá pro primeiro adversário. Mas eu não estou tão distante. São 20 quadras a mais do que a casa adiante. Tô tentando me desapaixonar. Mas vamos devagar. Não é tão fácil. Para com essa porra, hein? Ih, tola e soldados. Galera, lembrando. Vamos ver. Ih, o Grêmio aí. Bom, muito bom. Isso é muito bom. Só não podemos perder pra esses times. Mas, galera, só lembrando que a gente trocou de internet. Agora são 150 megas pra gente jogar. Então, botemos o Clive aqui. Bom, vou tirar aqui. Vou colocar o Clive aqui. Beleza. E vou colocar o Maradona aqui, ó. Beleza, meus amigos? Bacana demais. Vamos ver o time desse pequeno Pablo? Ah, ele tem Maradona também. Tem Cristiano Ronaldo. Tem um bom time, cara. Bom time. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar. Bora lá. Para com essa porra, hein? Bom, meus amigos. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Temos que fazer um golzinho, né? E vamos lá. Bom, se travar agora não é minha internet, né, galera? Porque 150 megas não é possível, galera. Não é possível. Passou o Clive. Lindíssima bola. Tá passando lá em cima sozinho. Lukaku é da massa! 1 a 0, neném. Lukaku é massa. Bom, desafio número 2 finalizado com sucesso. Aquele beijo no bumbum. É nóis, neném. Ah, não. Tá de sacanagem comigo, velho. É sério isso? Não, comenta aí se isso foi um handicap ou não. Tudo errado, suas perguntas. Não, vamos parar. Não, eu ali ver como vai lá cumprimentar o cara ainda, meu parceiro. Você também vacilou, neném. Você vacilou. Meu Deus do céu, cara. Começou o jogo do cacete. O Cacão tá passando. Vieira. Tocou lá em cima de novo. Tocou. Vambora. Chutou em cima dos caras, brother. Vai, Maradona, de novo. Vai. Vambora. Opa. Foi falta, foi falta, foi falta, foi falta, foi falta. Foi falta, foi falta, foi falta. Para com isso. Nossa senhora, muita curva, rapaz. Muita curva. Meu Deus do céu, Negrete. Onde você aprendeu a bater essa falta? Não interessa pra você, palhaço. Boa, Kolibali. Monstro demais. Passa o Lukaku. Boa. Toca lá. Caixou no Ronaldo. Faz, Monstro. Faz, Monstro. Boa, garoto. 2x0, moleque. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. E muito bom. Vambora. Não sei de onde que veio essa música, mas eu acabei de inventar. Vai, Ned Ved. Roberto Carlos, Monstro. Boa, garoto. Não pode tocar pra trás, porque a bagulha é louca. Eu quero tocar pra trás, eu vou contra. O Craft tocou no Lukakão. Lukaku já se soltou sozinho. Vambora. Vamos que esse é monstro. Já deu o carrinho. O juiz não deu falta. Filha da mãe. Foi nada. Foi nada. Você jogou. Você jogou. Sai. Sai. Vai puxar pra esquerda. Ô, louco. Eu daria amarelo por simulação. Ai, ai, ai. Vou fazer uma falta aqui agora. Mano, isso é muito ruim, truta. Como é que você errou esse gol, velho? Com o Cristiano. Não, não, não. Agora eu entendi a tua pontuação aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos pro segundo tempo. Caraca, eu tô levando sorte. Tô levando sorte. Ô, Fábio. Que isso, Fábio? Hum, tô. Tira. Olha a Maradona. Boa, Oliver Kahn. Esse Maradona é tentadinho, viu? Vai, Cristiano Ronaldo. Passa, garoto. Boa. Vamos, Cristiano Ronaldo. Bora. Isso. Vamos. Tá lá embaixo, sozinho. Olha o Lukaku. Só vou fazer, monstro. Quase gol do Lukaku, mano. Indo da bola. Vai, tá passando. Ai, boa. Postado aqui, hein. Boa não. Vou tacar na área. Olha o Lukaku. Boa, Lukaku. Que cartinha monstra essa do Lukaku, hein. Ainda passou por cima ainda do cara ali. Você viu, né? Caraca, Lukaku. Você é muito monstro, cara. Você é louco, mano. Deixa eu tô daqui mesmo, Vera. Deixa eu tô daqui. Testa a qualidade. Que qualidade. Fala pra mim. Bom, galera. Final de jogo. Parabéns a esse cara aí, velho. Sério mesmo. Ele tá com a pontuação baixa, mas o cara joga bem, velho. Ele não joga ruim, não. Parabéns ao Fábio aí. Não dá muito chutão. Hum, acho que você deu um só. Parabéns, velho. Parabéns. Bom, galera. Desafio número 2 finalizado. Agora vamos para o desafio número 3. Tem que fazer 5 gols aqui. O bicho pega, hein, mano. Bora lá, então. Bora lá. Bom, galera. Eu não sei se tava gravando ali. Não sei o que aconteceu, mas parou de gravar. Ainda bem que eu vi, cara. Ainda bem, viu. Bom, depois eu mostro aqui pra vocês o que vocês... Mano, você é louco. O bagulho parou de gravar do nada. Passa. Linda bola pro Nedved. Vambora, vambora. Vambora. Tá lá embaixo, sozinho. Olha que tirou no Ronaldo. Nossa, velho. O notor de perder esses gols, rapaziada. Esses golzinhos aí não dá pra perder, mano. Sério. Boa. Vambora. Subiu. Vai, De Bruyne. Vai, De Bruyne. Chutou. Hum, nossa. A bola sobrou certinho no pé do cara. Agora lascou, hein. Ah, agora lascou tudo, hein. Vamos correr. Olha que tirou no Ronaldo. Ele é monstro. Vambora. Segura esse pneu aí. Boa, garoto. Linda bola. Vai, Beckenbauer. Corre igual o maluco. Tá passando aqui embaixo, linda. Vai. Tocou. Isso. Vambora. Vambora. Nossa. Ah. Ai, ai, ai. Mano, o que você fez, seu louco? Você saiu com goleiro. Não acredito nisso, mano. Só pode ser inscrito. Não, não. Por favor. Assim não, neném. Você só é um goleiro, meu neném. Só pode ser inscrito do Negrete. Esse retardado. Tocou lá em cima. Vamos com o Cristiano Ronaldo. Lukaku. Passa Lukaku, monstro. Linda bola. Perfeito. Perfeito. Vambora. Vambora. Lukaku da massa. Vocês viram que um passe bem feito não faz, galera? Vocês viram? Mano, esse Lukaku é monstro demais, galera. Mano. Sério, mano. Infelizmente, eu vou perder meu Lukakão. Você é louco, tio. Como assim, Negrete? Você vai perder teu Lukaku? Por quê, mano? Não nem que vai perder ele, mano. Infelizmente. Bom, o cara tá aqui embaixo sozinho. Que eu vi. Mas o jogo não seleciona, né, cara? É incrível. Tipo assim, ah, vamos dar um chão que o cara fazia um golzinho, né, mano? Pedido, 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 pedido. Caraca, eu vi o cara aqui sozinho embaixo. Mano, é só o jogo que não percebe. Só daí. Vai chutar. Meu Deus, demorou dois anos pra chutar, neném. Era só chutar, neném. Vambora. Vambora. Tá passando sozinho lá embaixo. Será que pega? Pegou. 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 Tocou. Não consegue, né? Nossa, Cristiano Ronaldo. Que toque e passe foi esse, mano? Vamos lá. Cobrei. Quem é que sobe? Nedved. Ou foi contra? Ah, a gente deu contra. Pra mim foi Nedved. 3x0, rapaziada. Você é louco, tio. Vamos lá. Mais dois. Mais dois, hein? Mais dois pra gente finalizar esse evento aqui, hein? Vai dar um chutão pra frente pra acabar logo o primeiro tempo? Bom, galera. Porque na primeira hora do tempo, a gente tá jogando muito, 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 muito bem, galera. Muito bem mesmo. Mas, o que acontece? Falta dois gols, né? Vamos lá. Vamos tentar. Ó, toca lá em cima. Correu. Tocou aqui embaixo. Lukaku. Toma. Que linda a bola. Meu Deus do céu. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Só fazer. Meu Deus. A bola não entra. Você é louco. Linda. Vambora. Vai. 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 Boa. Linda a bola. Vambora. 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 Vai. Não consegue. Nossa. Vambora. Fazer aquele cruzamento maroto, hein? Cruzei aqui embaixo. Desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. É desse jeito não. Vai. Eita, mano. Caramba. Aí é gol dos caras. Ah, Oliver Kahn. Boa. Bom, não deu tempo, galera. Não deu tempo de fazer mais dois gols, velho. Não deu tempo, mano. Temos que fazer mais dois agora no próximo jogo. Vai ser difícil, cara. Vamos mais. Vamos tentar. Vamos tentar. Caraca, mano. Chegou no finalzinho do jogo. A galera cansou, mano. Não sei se tava um passe mais. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Tava comendo uma pipoquinha aqui, mano. Tô com fome, velho. Vamos lá. Vamos ver. Ronaldo. Vou colocar o Cruyff aqui, rapaziada. Deixa eu ver quem mais. Tá bom. O Cliver tá bom, mas vou deixar ele. Ele vem aqui esse daqui. Van Basten. Ah, cara. Vou colocar o... Não, vou deixar o Lucacão, né? Não vou ver o time do Kahn. Qualquer coisa eu coloco o Van Basten. Vamos embora. Time máxima do Corinthians aí. Caraca. Time bom, hein? Bora pra cima dele, meus lindos. Vamos embora, meus amigos. Último jogo aqui. E agora é a hora da verdade. E logo uma partida travando, né, mano? Olha só. Olha. Olha só. Ai, Negrete, você não pode falar assim de quem tem a internet ruim. Você é muito deus humilde. Ah, vai tomar no seu... Começou. Tava demorando. Tava bom demais pra ser verdade. Tava bom demais pra ser verdade, rapaziada. Sério. Aí eu tomo um gol. Aí eu tomo um gol. Vai cagar, filha da mãe. Vai trocar essa internet, seu lixo. Seu... Você entendeu, velho? Não dá pra dar um passe, cara. Caraca, velho. O filho da mãe tá tão acostumado já a jogar com essa merda que ele sabe certinho onde que ele vai tocar, esse bosta. Ó, mano. Não dá pra fazer nada no jogo, mano. Nada, nada. Travando. Travando, cara. Ó. Meu Deus do céu. Como é que joga uma merda dessa? Vai, Lukaku. Passou. Vamos, Lukaku. Vambora. Caraca, velho. Olha, Guedes. Você é muito desamelo. Tá tirando os caras da internet fracos. Vai pro c*** também. Vai, c***. Olha, que merda. Ah, mano. Como é que um bosta desse consegue jogar? Fala pra mim, cara. Isso é povinho. Não sei de nada. Caraca. A gente vem... Sabe o que a gente faz? A gente... Ó. A gente coloca um plano de internet caro, tá ligado? 150 mega pra pegar uns merda desse, cara. No online. Chama a polícia. Chama a polícia. Mano, tomara que eu consiga virar esse jogo, velho. Mas eu vou engaiar gostoso, velho. Falei até errado. Mas eu vou engaiolar, cara. Engaiolar. Não dá, meu parceiro. Aí, ó. Mano, final do primeiro tempo. Mano, eu vou jogar esse segundo tempo como eu nunca joguei. Mano, eu vou apelar de todas as formas nesse segundo tempo. Vai ser chutão. Vai ser tudo. Cara, a gente paga um plano caro de internet, tá ligado? Mano, a gente coloca um plano caro pra pegar esses merda no online, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, Negrete, você é muito desumende. Ai, a gente que tem internet fraca, a gente vai ficar sem jogar. Não joga, meu. Não joga. Caramba, mano. Não joga. Não vai atrapalhar os outros que querem jogar. Eu tô brabo, mano. Mano, vou apelar agora, rapaziada. Vocês estão vendo? Vou apelar no chutão. Sério, vocês vão ver. Vou, vou, vou. Olha aí, ó. Não, esses caras aqui não adianta jogar certinho, não. Vai ser na base do chutão. Não quero nem saber. Hashtag Negrete do Chutão. Vai, vai. Vai, Beckenbauer. Cruza lá em cima, por favor. Isso, garoto. Cruzei. Ui, 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 ui. Achei que apogou, mano. Caraca. Bem que eu poderia entrar essa bola aí, hein, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vai, Lukaku. Vamos, Lukaku. Vamos, vamos. Vamos, Lukaku. Vamos, volta mais um. Volta mais um. Vambora. Vambora. Lukaku é monstro. Ai, tá dando câmera no meu pé. Ai, caraca. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Tá dando câmera no meu pé, mano. Cê é louco, tio. Boa, Lukaku. É isso aí, mano. Ele não quer apelar? Não quer jogar com essa internet maravilhosa que você tem? Vamos jogar, então. Vamos jogar. Só que eu vou apelar também. Não quero saber, não. Não quero saber. Ah, tá dando chantinho também. Tá dando chantinho também. Ih, deu merda. Deu merda. Boa, garoto. Ih, deu merda de novo. Deu merda de novo. Deu merda de novo. Caiu no pé do mestre. Sai daí. Meu Deus. Que gostoso. Vambora. Lindo passe pro mestre. Eu falei que ia jogar no chutão, não falei? Não consegue, né? Só que o mestre não tem habilidade suficiente pra dribar o cara. Mas também, coitado do mestre, né? Driblar nesse lag do cacete. Tomara que trave. Ah, agora você vai chutando pra frente, né? Bom, galera. Final de jogo. Perdemos um pontinho aí por causa desse merda. Por causa desse merda. Caraca, velho. Vai colocar o internet na tua cara. Caramba, mano. Ainda acha que joga pra cacete ainda. Vamos pro próximo jogo. Atualizou o dado mais uma vez. São Paulino aí. O único tri mundial do Brasil. Tá certo. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Nossa, Negat. Uma cena palmeirense soa, mas a musiquinha é legal. Não posso cantar. Bom, o lugar que eu já veio tudo cagado. Vou colocar o Vambaster. Vou colocar o Vambaster. Vambaster, por favor. Joga bem. Vamos jogar bem, Vambaster. Por favor. É... Quem mais aqui, mano? Acho que só. Beleza? Ah... Beleza. Mano, vou colocar o Cruyff aqui no lugar do Messi. Que Messi, pelo amor de Deus, hein, Messi. Vamos ver o último do cara aqui, do São Paulino. Caraca, mano. Olha o outro ataque do cara. Bora pro jogo. Vambora, rapaziada. Agora sim. Dá pra ver que o bagulho tá rodando liso. Olha que gostoso de jogar assim, neném. Ih, começou. Ih, começou. Vambora. Boa. Vambaster. Vamos... Vamos... Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Meu Deus. Quebraram, hein. Toquei sem querer. Ih. Nossa. Mbappé chutou. Caramba, que toque pra foda, velho. Caramba. Belo chute. Vamos embora. Linda bola. Cruzou. Ah... Na cabeça do... Mano, vou colocar o Lukaku. Não adianta. Bom, galera. Final do primeiro tempo. A gente tem mais 45 minutos pra tentar fazer mais um gol. se não... Lascou-se tudo. Vai, São Paulino. Não adianta. Não adianta. Ai, meu Deus do céu, cara. Bolaço, olha lá! Bolaço, nossa! Joga muito, ó! Se esse merda estivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. Isso, vambora! De novo! Toca lá, toca lá! Isso! Vai! Nossa, mano! Cruyff, mano! Os caras estão de frente, mano! Como é que eu passo de frente, mano? Vai cagar, mano! Ah, jogo maravilhoso! Olha o Roberto Klares, mano! Aí é gol! Boa! Vambora, 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 vambora! Vai! Vai! Boa, ganhou! Vambora! Vai, Lukaku! Faz, monstro! Faz, Lukaku! Vai, Lukaku! Vai, Lukaku! Vai, monstro! Ah, mano do céu! Cara, você leva sorte também, viu? Nossa, muito forte, velho! Vai, Lukaku! Vambora! Meu Deus! Sai! Bora, vai! Vai, Lukaku! Vai, Lukaku! Vambora! Foi, foi! Falta aí! Vai, Lukaku! Vambora! Faz, Lukaku! Vai, Lukaku! Ele já tá... Pronto! Cortou o start! Esse merda agora! Pronto! Infelizmente, já era! Bom, galera! Final de jogo! Não conseguimos! Eu acho que eu fiquei muito traumatizado naquele jogo lá! Travando demais, cara! Travando demais, cara! Caraca, velho! Putz, que pariu, velho! Enquanto ela faltou um gol, rapaziada! Faltou um gol, mano! Caramba! Que ridículo, velho! Que ridículo, velho! Perdemos 19 pontos! Desafio 3 não finalizado, rapaziada! Galera, vamos bater 2 mil likes nesse vídeo, por favor! 2 mil likes, por favor! Ajuda a gente aí! Vamos tentar finalizar esse desafio no próximo vídeo, cara! Porra, dessa vez foi muita sacanagem, velho! Muita sacanagem! Beleza, rapaziada! Tamo junto! A gente se vê no próximo vídeo! Fiquem todos com Deus! Caraca, mano! Que... Falou! Beijo no bum! Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!